Música Salve, salve você assinante da TV Cabo Mix Este é o seu informativo canal 10 E estas são as manchetes desta quinta-feira, hoje dia 18 de junho de 2015 Com quase 80% da meta alcançada, Fernandópolis segue na campanha de vacinação contra a gripe Já estão à venda os ingressos para o segundo Arraiá da APADAF Secretaria do Meio Ambiente promove mutirão de limpeza no Ribeirão Santa Rita Membros de quadrilha que aplicava golpes da região são presos Prefeitura de Fernandópolis cancela concurso público após fraudes E hoje você ainda tem a palavra de fé com o pastor Daniel da Igreja Presbiteriana Tudo isso e muito mais você confere em um minutinho, aliás em dois minutinhos Aqui no seu informativo canal 10 Bola Esporte A mais bonita e com maior estoque de toda a região São duas lojas, uma na Rua Brasil, no centro de Fernandópolis E outra na Rua Amazonas, no centrão de Votoporanga Sempre com o melhor atendimento pra você Tudo em calçados, materiais esportivos para todos os segmentos É com a Bola Esporte Bolas, chuteiras, tênis, uniformes esportivos E tudo o que você precisa do seu esporte favorito Na Bola Esporte, além de você pagar baratinho Você tem as melhores condições de pagamentos de toda a região Uma grande equipe de colaboradores ajudando você A economizar com um atendimento diferenciado Bola Esporte Comando da Sandra, amado Zé Antônio Ligue já e compre seu material esportivo 3463-9001 Ou 3442-6995 Bola Esporte A melhor loja de produtos esportivos da região A Prefeitura de Fernandópolis compra alimentos para merenda escolar Direto dos nossos produtores rurais Tudo natural, fresquinho Por isso, a merenda servida nas escolas é nutritiva, de qualidade E as crianças aprovam Assim, a Prefeitura também incentiva a agricultura familiar e o cooperativismo Esse dinheiro da agricultura familiar movimenta toda a economia do município Prefeitura de Fernandópolis Trabalhando por toda a cidade É só prestar atenção que a gente vê Supermercados Peçoto Peçoto Flex na Avenida dos Arnaldos Peçoto da Coab Antônio Brandini E Peçoto Extra no CDH São três supermercados para melhor lhe atender Extra qualidade no atendimento diferenciado Flexibilidade no pagamento E tudo para fazer você muito mais feliz Preços baixos todos os dias Açougue, mercearia, padaria, feirinha e restaurante com o que há de melhor para você E tem a Quarta 10 Com promoções de arrepiar Cheque pré para 60 dias No Peçoto Flex, Peçoto Extra e Peçoto da Coab Antônio Brandini Você compra muito mais Sabe por quê? Porque barato é aqui Supermercados Peçoto Posto Boa Vista A máxima qualidade para você e para o seu automóvel Completa a loja de conveniência Aberta 24 horas Posto com a qualidade Ipiranga Posto Boa Vista Agora com a novidade Gasolina Original Premium Com autoquitalagem Que deixa seu carro muito mais Potente Esta qualidade você só encontra aqui Posto Boa Vista Aqui somos apaixonados por carros Conforto Bem-estar Saúde Respeito ao meio ambiente Qualidade de vida Você encontra tudo isso onde tem Sabesp Uma empresa de pessoas que trabalham para pessoas Cuja importância do trabalho Reflete diretamente na qualidade do nosso próprio dia a dia Sabesp Levando uma das melhores águas do mundo para todo mundo Ok Um grande abraço a todo mundo que está acompanhando o nosso informativo canal 10 Eu quero mandar um abraço especial ao senhor Luiz Aí do bairro Ana Luíza Sempre acompanha a nossa programação pela TV ou pela internet? Pela internet, né? Eu queria que nem a TV É, logo, logo Vamos ver, né? Vamos ver logo, logo Pessoal aí da Cabo Mix Mexa o 12 Coloca a TV nossa lá para o senhor Luiz E toda a população muito carinhosa lá do bairro Ana Luíza Sempre acompanhando a nossa programação Um grande abraço, um grande carinho Até o senhor que sempre manda um abraço para o pessoal do canal 10 Quem é ele, o Ed? José Carlos França Seu José Carlos França Seu José Carlos França Um grande abraço ao senhor Muito obrigado pela sintonia O senhor sabe prestigiar aquilo que é nosso O nosso canal 10 E eu quero mais uma vez cumprimentar você, meu caro telespectador Meu caro internauta O telespectador que me acompanha pela Cabo Mix O internauta que me acompanha pelo canal 10.com.br E ainda você que me vê em qualquer época do ano pelo YouTube Eu sou o Reginaldo Prato Estou com você todos os dias em três horários Aqui no nosso querido informativo Ao meio-dia, seis da tarde, meia-noite E uma reprise às sete e meia da manhã Eu sou um ensino que gosta de assistir a gente Porque a Globo, a Sintra e o Governador Só fala a morte, o Fernando E nós falamos bem É, está certo O senhor Luiz está dizendo O meu diretor aqui, o Edna, está dizendo Que o senhor Luiz gosta de ver a gente Porque a gente fala bem da cidade A gente fala a verdade, né? Lamentavelmente, senhor Luiz Há uma coisa assim meio contra o Fernando A gente fala das grandes mídias Eu não sei porque cargas d'água, né? Enfim, nossa cidade é uma cidade muito querida Tem muita gente boa Tem muita gente tranca também Mas dos tranca a gente fala também, né senhor? Tem que falar a verdade Jornalismo tem que ser sério E tem que ser, sobretudo, verdadeiro Vamos então começando com a primeira informação Olha, Santa Casa de Botuporanga Recebeu no último dia 12 de junho Dia dos Namorados A visita do deputado federal Fausto Pinap Na oportunidade, a autoridade declarou O apoio em prol ao hospital E anunciou que repassará Uma emenda no valor de 800 mil Até 1 milhão de reais A entidade A indicação deve acontecer Até o fim do segundo semestre deste ano A Santa Casa não tem bandeira política É de todos Temos que nos unir Pois a obrigação de ajudá-la é nossa Quero ser um parceiro E estou assumindo um compromisso com a instituição Enfatizou o Pinato Que, aliás, está intermediando na Câmara dos Deputados A liberação de emendas do ex-deputado federal João Dato Sendo que a primeira delas Será direcionado à Santa Casa de Botuporanga Isso no valor de 1 milhão de reais Mas que cairá para 800 mil reais Devido a um corte de 20,41% João Dato Presente na visita Deu as boas-vindas a Fausto Pinato Declarando apoio ao deputado E também elencando o trabalho da instituição Ele disse A Santa Casa é uma joia E conta com a colaboração E são verdadeiros anjos da guarda É diante da sua importância Que a minha primeira emenda Sempre foi ao hospital Enquanto o deputado estadual Carlos Pignatari Ressaltou a união política E ele disse Precisamos ficar unidos por nossa região Pois se a Santa Casa fecha Muita gente sofrerá para isso E emendas são necessárias E o trabalho político é essencial O prefeito Júnior Varão Enfatizou que o hospital Possui um nível profissional muito grande É um grande complexo Que faz a diferença E fundamental para a nossa região Comentou também Sobre o trabalho de Fausto Ele disse O deputado Em pouco tempo na Câmara Já vem fazendo história Com o discurso futurista De união e esforços O provedor Valmir Donelas Agradeceu a visita E a ajuda do deputado E ele disse Nosso hospital Atende 80% SUS Sistema Único de Saúde E a verba Que nós recebemos Por isso não é o suficiente Dessa forma Precisamos Do repasse Dos recursos Do governo federal Para aquisição De equipamentos E assim Melhorar o atendimento Aos quase 500 mil Habitantes De nossa abrangência A contribuição Do deputado Fausto Será primordial Nessa missão De salvar vidas A visita também Contou com a presença Da assessora Do deputado Sebastião Santos Jezebel Silva E o presidente da Câmara Vereador Sérgio Pereira E participaram Colaboradores Médicos Diretores Em imprensa É muito fundamental A gente acabou de dizer aqui Que a gente dá algumas notas Também De Fernandópolis E é claro Ainda das cidades vizinhas Mas o que eu sempre ressalto É que A Santa Casa Como foi dito aí O deputado Não é De Voto Poraca A Santa Casa é Da região E vira e mexe Nós às vezes precisamos Nós aqui mesmo De Fernandópolis Que contamos Com a nossa Santa Casa Às vezes por uma questão De falta de recursos Nós temos que ir Na nossa cidade vizinha E nós não podemos Utilizar essa ideia Claro que sim A Santa Casa De Voto Poranga É útil para Santa Fé do Sul Fernandópolis Jales A de Fernandópolis É também útil Para essas cidades Como a de Jales é Como a de Fernandópolis Como enfim Todas as Santas Casas Da nossa região Necessitam sim Do apoio Da nossa comunidade E sobretudo No apoio Da parte da política O deputado Está mostrando aí O seu trabalho Está fazendo realmente Um trabalho voltado A comunidade Não pode mandar um milhão Mas vai mandar 800 mil Isso é ótimo Está se fazendo Alguma coisa E a população Realmente agradece Não que ela esteja Precisando A população Está necessitada Dos serviços Das Santas Casas Olha A campanha de vacinação Contra a gripe Em Fernandópolis Já imunizou 12.572 pessoas O que representa 77,97% Da meta Ou seja 16.125 Apesar dos bons resultados A campanha continua Em todas as unidades De saúde Atendendo a partir de agora Também policiais civis Militares Bombeiros Professores Funcionários Das escolas E também dos correios Inicialmente A campanha atendia Apenas os grupos Prioritários Seguindo recomendações Da Organização Mundial De Saúde Respaldada por estudos Epidemiológicos E pela observação Do comportamento Das infecções respiratórias A vacina disponibiliza Protege contra Três subtipos De vírus da gripe Determinada Pela Organização Mundial De Saúde A A HN1 A H3N2 E a Influenza B A vacina Contra a Influenza É segura E também é considerada Uma das medidas Mais eficazes Na prevenção De complicações A casos graves De gripe Para receber a dose É importante levar O cartão de vacinação E o documento De identificação As pessoas Com doenças crônicas Ou com outras condições Clínicas especiais Também precisam Apresentar Prescrição médica Especificando O motivo Da indicação Da vacina Pacientes cadastrados Em programas De controle das doenças Crônicas Do Sistema Único De Saúde Deverão se dirigir Aos postos Em que estão Registrados Para receberem a dose Sem necessidade De prescrição médica Mais informações Na Secretaria Municipal De Saúde No 17 3465 0566 Ano passado Eu tomei a minha vacina E este ano Não vai ser diferente Eu vou também tomar Porque afinal de contas É muito melhor Você prevenir Do que remediar Todo mundo sabe Que a gripe É uma entrada Para muitas outras Molésticas Que podem acontecer Então Se você puder Se prevenir Se você puder Se cuidar Você está fazendo A sua parte Então procure Com o postinho Mais próximo Da sua casa Leve a sua carteira De vacinação Informe Por exemplo Como é o meu caso Eu sou alérgico A pericilina Então eu não posso Tomar Então você deve Informar De repente O que você é alérgico E o que você não pode tomar Evidentemente Eles vão preparar Uma injeção Uma vacina Para que você se proteja Contra o vírus Da gripe Então se você não anotou Vamos repetir O telefone Da Secretaria Municipal Da Saúde É o 3465 0566 3465 0566 Vamos nos prevenir Porque afinal de contas Nós precisamos E precisamos muito Estar com a nossa saúde Realmente 100% Olha o Crasum Vida Nova Promoveu dentro Do programa Ação Jovem Uma palestra Com o tema Doenças sexualmente Transmissíveis Como evitar Reconhecer E tratar Administrada pela Enfermeira do Cadipe Liliane Signorini Olha o objetivo É abordar o tema Como forma de orientação E prevenção Dos adolescentes Participantes do programa Os encontros Da Ação Jovem São realizados No Cras Vida Nova Situado na rua Maragogipe Número 45 No bairro de São Cristóvão As terças-feiras Das duas da tarde Até as quatro horas da tarde As quartas-feiras Das duas da tarde Até as quatro da tarde E a sexta Das oito e meia da manhã Até as dez horas Vamos realmente Nos munir Cada vez mais De conhecimento Conhecimento não faz mal Para ninguém A partir do momento Que você abre um livro Você está se informando A partir do momento Que você faz um curso Você está abrindo A sua cabeça Para novos horizontes E isso vai te fazer Muito bem Então a gente deve Realmente cada vez mais Nos atualizar Nos informar A informação não faz mal Para ninguém Até mesmo as pessoas falam Ah, mas eu fico te assistindo lá Você fala tanta coisa Que poucas vezes Eu consigo captar Mas o pouco que você Conseguiu captar Já está bom Eu acho que isso é fundamental Eu acho que isso é fundamental As pessoas Eu sempre gostei de assistir Telejornais É por isso que eu uso Esse estilo Com comentários Porque você acaba aprendendo Às vezes o ponto de vista Do âncora Faz com que você Não pense igual a ele Claro que nós temos O livre-arbítrio No entanto Você vai aprender O que ele está querendo dizer Naquela simples matéria Então isso é fundamental Vamos nos informar Cada vez mais Olha A equipe da Secretaria Municipal De Serviços De Infraestrutura Realizou na última Segunda-feira Dia 15 Serviços de limpeza No campo do futebol Do Ubirajara Localizado lá na rua Campos Salles Poda de árvores Manutenção do gramado E limpeza da calçada Foram algumas Das ações realizadas O campo É utilizado Pelos moradores Da região A limpeza faz parte Do cronograma De manutenção Executado pela Secretaria De acordo com o secretário Da pasta Osmar Guirelli O espaço é arborizado E merece ser bem cuidado Pedimos a colaboração Da população Para que possamos melhorar Cada dia mais É o que disse O secretário E eu endosso aqui As palavras dele Porque afinal de contas De nada adianta A prefeitura fazer A parte dela Se a população Não fizer Você tem que preservar Por aquilo que é seu Não deixar que Vândalos idiotas Destruam Uma coisa pública Uma coisa que você Paga o imposto Para ter Então Quem destrói O patrimônio público É sobretudo Um perfeito imbecil Porque ele vai realmente Fazer o mal Com o dinheiro dele Afinal de contas Ele investiu Naquilo ali Ele paga Imposto daquilo ali E simplesmente Ele destrói Aquilo que foi feito Para ele Então Eu acho que o bom senso Deve prevalecer E a população Realmente respeitando O trabalho da prefeitura Que está fazendo As podas As limpezas Deva conservar Eu acho que conservar Realmente vai ser Um trabalho muito legal De união Uma parceria Entre prefeitura E população Para que a mesma A população No caso Que é a maior clientela Seja beneficiada Com a cidade limpa Arrumadinha E sobretudo Organizada A Secretaria Municipal Do Meio Ambiente Promoveu na última semana Um mutirão de limpeza No Ribeirão Santa Rita Em parceria com a Sabesp E com a EMEF Melvin Jones O objetivo É manter a limpeza Das margens Garantindo a saúde Do Ribeirão Que nasce Nos fundos Do asilo São Vicente De Paulo E corta Vários municípios Como Guarani do Oeste Ouroeste E Popolina Desaguando no Rio Grande Próximo ao distrito De Arabá De acordo com a secretária Da pasta Thais Moita Além de limpar As margens A ação Teve o objetivo De educar ambientalmente Tão importante Quanto limpar O local É educar Os nossos jovens Para que sejam Multiplicadores Dessa consciência De preservação Ainda segundo Thais O município Dispõe De locais específicos Para receber Todo tipo De descarte Como o Ecoponto Próximo a FEF Que recebe galhos E folhagens E o Eco Service Que recebe resíduos Da construção civil Lâmpadas Eletrônicos Imóveis Mais informações Sobre os locais De descarte Ligue para a Secretaria Do Meio Ambiente Através do 3463 9014 O multinacional de limpeza No Ribeirão Santa Rita Também fez parte Da programação Da semana Do Meio Ambiente E que bom Que a nossa cidade De Fernandópolis Através da sua prefeitura Está fazendo Com que a população Respeite Cada vez mais O Meio Ambiente Como nós necessitamos disso Se você fizer a sua parte Pegou o papelzinho De bala De chiclé O que você vai fazer Você vai jogar No lixo Não vai jogar Em qualquer lugar Você vai estar Destruindo o Meio Ambiente Então quando você faz A sua parte A coisa já está Seguindo legal Quando você tem Essa consciência Então a evolução As pessoas vão crescendo Vão evoluindo Vão tendo Um pouco mais De consciência Das coisas E vão realmente Entendendo Que se uma cidade Ficar limpinha Se você fizer a sua parte A sua cidade Permanece limpinha Vai ter lá um pozinho Alguma coisa Que aí as garis As profissionais da limpeza Vão tirar Mas se ela tiver Muito menos lixo Para tirar O serviço vai agilizar Bem mais E você fazendo A sua parte A coisa vai De nada adianta O pessoal do mutirão De limpeza Se esforçar tanto Se a população Às vezes é porca É errada E deixa as coisas sujas Em qualquer lugar Então a consciência Tem que estar Acima de qualquer coisa O encontro Entre o ministro Das cidades Gilberto Kassab E os prefeitos Da região Realizado no último Sábado dia 13 Em Fernandópolis Foi um sucesso Mais de 40 chefes Do poder executivo Estiveram presentes E despacharam Pessoalmente com o ministro Ao final Kassab se reuniu Com a prefeita Anabim E vereadores da cidade Para tratar especialmente Dos assuntos De Fernandópolis O ministro chegou Por volta das 10 horas Da manhã E antes de iniciar O atendimento Aos prefeitos Declarou Os municípios Podem esperar Muito trabalho Muita disposição Muita verdade Por parte do nosso ministério Nessa primeira fase Estamos orientando Em como apresentar Os seus projetos Para que não haja Nenhuma paralisação Na tramitação Do processo Por conta da deficiência Dos projetos Afirmou o ministro A prefeita Anabim Acompanhou todo o trabalho E a prefeita também Aproveitou a oportunidade Para reforçar Os pedidos Que já havia feito Ao ministro No final de maio Em encontro semelhante Realizado em São José do Rio Preto Um dos pedidos É a liberação De dois convênios Do total de 750 mil reais Que já tramita no ministério E o outro Uma nova solicitação Na casa De 15 milhões De reais Em obras De infraestrutura Galerias Asfalto E tudo mais Quando estive com o ministro Que também é meu amigo pessoal Em Rio Preto Ele pediu Que abrisse as portas Do meu gabinete E em contrapartida Dos meus pedidos Eu prontamente aceitei Claro Ela disse rindo Tenho certeza Que em breve Nós teremos Boas notícias Disse a prefeita Participaram da reunião Os vereadores Salvador de Castro de Souza Neide Garcia Humberto Machado Valdir Pinheiro E Gustavo Pinato De acordo com o ministério Das cidades O ministro e sua equipe Estão percorrendo o país Com reuniões Nas principais cidades Para que os municípios Possam apresentar Suas avaliações E dificuldades Sobre parcerias existentes E perspectivas De novas parcerias As reuniões Tem por objetivo Identificar O andamento Das parcerias Que já acontecem Para que possam Ser identificados Obstáculos Mas também estabelecer Novas parcerias No campo da infraestrutura Explica Cassado Sobre a terceira fase Do programa Minha Casa Minha Vida O ministro disse Que a nova etapa Deverá ser apresentada Ao final de agosto Com a expectativa De contratar Mais de 3 milhões De moradias Olha que maravilha Também estiveram presentes Os vereadores A TV de Almeida Arnaldo Pussolli Gilberto Vian Maurílio Soares André Pessuto Chico Arouca E o vice-prefeito José Carlos Zambão O deputado estadual Itamar Borges E o federal Fausto Pinato O presidente da associação De amigos De Fernando Albreges E Al Macedo O juiz do direito Da vara Da infância e juventude De São José de Rio Preto Doutor Irmã E os secretários municipais É isso aí É isso aí né prefeita Vamos pedir Porque quem não chora Não mama Aquela coisa né Quem não pede Não tem Então o não A gente já tem Agora o sim É lucro Então vamos esperar Que o ministro Kassab Realmente faça a sua parte Enviando o que nós Realmente precisamos Para Fernandópolis Existem muitos bairros Carentes Em nossa cidade Todo mundo sabe disso Existe muita deficiência Em nossa cidade De infraestrutura E é para essa razão Que a prefeita aí Pediu Essa verba Para que o ministro Gilberto Kassab Realmente Traga para nós Fernando Albreges Aquilo que a gente Realmente precisa Todo mundo sabe que Essa carência De todos os municípios Estarem aqui Reivindicando Essa Essa verba Para o ministro Kassab É em função De que todos os municípios Estão extremamente carentes No ano passado A gente teve eleições Presidenciais E foi simplesmente Fechada a torneirinha Para que fosse enviado Enfim As verbas Que nós tantos necessitavam E agora Finalmente Parece que vai surgir Alguma coisa Que assim seja Em Álvares, Florença Na manhã Da última terça-feira Dia 16 O helicóptero Águia Da Polícia Militar De São José do Rio Preto Transportou Um menino De 9 anos de idade Morador de Álvares, Florença Para a capital De São Paulo De acordo Com informações Da PM A criança Contraiu O hepatite Crônica Autoimune Há 4 anos Ele estava em tratamento Na Unicamp De Campinas Sendo que ele necessitava De transplante De fígado Na data Que aconteceu De ele sair Apareceu um doador Combatível em São Paulo Lá no hospital Sírio-Libanês O transplante Deveria ser Com urgência O pessoal Da equipe de saúde De Álvares, Florença Acionou a Polícia Militar Que acionou O Águia De São José do Rio Preto E após o helicóptero Pousar No campo de futebol De Álvares O menino Seguiu para São Paulo Que Deus abençoe Que esta criança Realmente Tenha a sua recuperação Porque afinal de contas A gente sabe perfeitamente Da dificuldade Que se tem Numa situação como essa Vamos orar Para que este transplante Seja colocado Que esta criança Realmente ainda dê Muito Muita alegria Aos seus pais Vamos realmente Elevar os nossos pensamentos Para que Deus Em sua bondade Sabedoria infinita Possa realmente Iluminar Porque para ele O poder divino O poder de Deus Nada é impossível Nada é impossível Então Nós realmente Vamos pedir muito A Deus Para que ele Conceda a recuperação Deste garoto Para que a gente Muito em breve Possa até entrevistá-lo aqui Para que ele seja Um vencedor E quem é doador Quem pode doar Quem pode fazer Essa graça Por que não fazer Por que não fazer Vai ser muito bom Para os pais Principalmente Que não existe Coisa mais dolorosa Para um pai Não deve existir Do que ver um filho Sofrer E eles não poderem fazer Absolutamente nada Mas existe Um Deus muito forte Existe a solidariedade Porque Deus está dentro Da gente E esse garoto Se Deus quiser Muito em breve Vai estar recuperado A penúltima informação É brasileira Olha só É uma notícia nacional O Conselho Nacional De Trânsito Contran Deve prorrogar Pela terceira vez A obrigatoriedade Do uso de extintores de incêndio Fez surgir o mercado Que fica embaixo Do produto Contra o presidente Da Associação Nacional Dos Detrans AND Diretor-geral Do departamento Paranaense Marcos Tratti Todos os extintores De carga ABC São válidos Por cinco anos E descartados Esse tipo de fraude Prejudica o cidadão Que é enganado E não terá segurança Ao usar o produto vencido E também Os servidores do Detran Afinal Sem o extintor Dentro das normas É necessário Passar por uma vistoria O que sobrecarrega Nossos servidores Completa ele Consumidor De acordo com o PROCON A orientação É para que Quem sofre a fraude Procure o órgão E faça Uma reclamação É necessário Ter o cupom fiscal Ou documento equivalente Que comprova A relação de consumo Nesses casos É possível pedir A troca Ou a restituição Do valor pago E ao se sentir lesado O consumidor Pode entrar Com ação No Juizado Especial Para reparar danos O delegado Da Delegacia De Exteriornados E Desvio De Cargas Wallace De Oliveira Brito Afirma que Os estabelecimentos Que vendem O produto adulterado Estão sujeitos A sanções Da lei A venda De extintor adulterado É uma fraude Contra o consumidor Aquele que comercializa Pode ser responsabilizado Civil E criminalmente Por oferecer Algo incompatível Com o rótulo Explica O uso Os extintores De incêndio De pó químico Tipo BC Que equiparam Os carros Fabricados até 2004 Tem capacidade De combater O princípio de incêndio De líquidos inflamáveis E equipamentos elétricos Já os de carga ABC Vão além E atuam Nos princípios De incêndio De sólidos Papéis Madeira E tecidos Na legislação De acordo com o artigo 105 Do Código de Trânsito Brasileiro O extintor É de uso Obrigatório Nos veículos Automotores Elétricos Reboque E semireboque A resolução 157 Barra 2004 Estabelece Especificações Quantidade O tipo E a capacidade mínima Da carga Dos extintores De incêndio E a penalização Conduzir veículos Sem equipamento Obrigatório Ou estando este Ineficiente Ou inoperante A inflação É considerada grave Segundo o artigo 230 Do CTB A penalidade Gera multa De R$ 127 Com R$ 69 Cinco pontos Na CNH Do proprietário Do veículo Além de medida Administrativa Retenção Do veículo Para regularização Que coisa Como no Brasil As coisas são tão difíceis De ser levadas a sério Existe lei Vamos respeitar as leis Pessoal Não vamos colocar A mortadela Para fingir Que é Enfim Que é o extintor Brincadeiras à parte Pessoal no Facebook No WhatsApp Fazia muito isso Brincando Mas a realidade É que nós realmente Precisamos Nos proteger Nos proteger E essa é uma forma Realmente De proteger O nosso veículo É claro que Nós enquanto leigos Não sabemos Manusear Como se deve Um extintor Enfim Aí entra aquela história Do kit de primeiros Socorros também Que todo mundo precisou ter Em 2008 E depois Simplesmente Já não era mais Obrigatório E aí Eu lembro muito bem Que o Boris Casoy Ele tinha um nariz de palhaço Falou Somos brasileiros Então Vamos ver se essa lei Realmente vai valer Se isso realmente Vai acontecer E se nós tenhamos sim Mais segurança Em nossos veículos Acho que isso é fundamental Nós devemos Evidentemente Cuidar Cada vez mais Do nosso bem Que é o nosso carro E sobretudo Da nossa saúde E da nossa família A última notícia É que a PADAF Associação de Pais e Amigos Dos Deficientes Auditivos De Fernandópolis Realizará Seu segundo arraial No dia 25 de julho Às 8 horas da noite No recanto do Tamburi Os ingressos Para a festa Já podem ser adquiridos Na PADAF Pelo valor de 10 reais E no horário de evento A 15 reais cada Na festa Haverá bebidas E comidas típicas À vontade Apenas cerveja Refri Cachorro quente Espeto Batata frita Entre outros pratos Que serão pagos A animação da festa Ficará por conta De uma banda de forró Além disso Haverá sorteio de brins E barraca de pescaria Para as crianças O presidente da PADAF Meu amigo William Pesat Convida a população Para participar do evento E diz Contamos com a presença Da comunidade Para que possamos Continuar com projetos Que beneficiem A entidade E o trabalho Que a associação Vem realizando Vem realizando Outras informações Através do telefone 3442-6503 Comparência e prestigiem Né pessoal Afinal de contas É um dia legal Onde você vai poder curtir Junto com a sua esposa Junto com os seus filhos Um ambiente familiar Gostoso O que você vai estar ajudando Vai realmente Em renda Para a associação Dos deficientes auditivos O que é muito Muito positivo Para todos nós Porque afinal de contas Você vai estar ajudando Pessoas que necessitam Muito da sua solidariedade E ao mesmo tempo Você vai estar Fazendo aí A sua parte O seu trabalho Fazendo as coisas boas Para o seu semelhante É o que eu sempre digo Né pessoal O que faz a mão direita A esquerda Enfim Não precisa saber Nós devemos fazer o bem Sem olhar a quem Faça a sua parte Que você vai estar fazendo Uma coisa muito legal Que eu tenho certeza Mas certeza absoluta Isso vai te fazer muito bem Sempre que a gente pode A gente dá um pulinho Lá na Padaf Se a gente tiver um tempinho A gente vai Aí no dia que for realizado Né Vamos As informações Para quem quiser Linha Pelo 3442 6503 Meu amigo Você que está me ouvindo Olha Vamos mudar o foco Você está com desânimo Você está com tristeza Então você vai ligar Neste número 3462 3227 Diz que paz Uma palavra amiga Para todas as horas De sua vida Você pode inclusive Acessar o nosso site Disquipaz.com.br Todos os dias Uma nova mensagem Para você Olha meu caro Edner Hoje é dia 18 Deixa eu ver É dia de quem Vamos lá Vamos lá Vamos lá Dia do químico Olha a todos os químicos Quantas coisas um químico Não faz Não transforma Enfim O químico É um profissional Realmente de grande qualidade Que merece aí Todo o nosso respeito Todo o nosso carinho Então a todos os químicos Que estão nos acompanhando Neste momento Nosso abraço Nosso carinho O Donato O Donato O Donato Sempre acompanha da gente Amigo do Edner Um grande abraço A você Donato Parabéns pelo dia Do químico E a todos os químicos Que estão nos assistindo Neste momento Meus amigos Professores também De química Que tanto ensinam Para as crianças As coisas boas É muito interessante Então está aí Hoje é dia do químico Eu tenho dois convites Aqui Olha só É o projeto É de ouro Convidamos os senhores Pais e filhos Que pratiquem esporte Para assistir Uma palestra De orientação educacional Administrada Pela professora Doutora Cleofante A professora Doutora Cleofante Especialista em violência Escolar E bullying Sua presença É muito importante Vai ser Logo mais Hoje mesmo Às sete e meia da noite Lá no Teatro Municipal De Fernandópolis Todo mundo está convidado Sobre esse projeto É de ouro Para você realmente Se proteger Do bullying Este terrível mal Quando nós éramos Mais jovens Não tinha lei Contra o bullying Mas eu tenho certeza Que muitas pessoas Se sentiam ofendidas O que é às vezes Divertido para você Não pode ser para o outro Então preste atenção No que você chama Teu amigo Na brincadeira Às vezes Que ela pode ser De mau gosto Então se cuida Porque acho que Isso é fundamental Olha o segundo convite É que a EMF José Zantedeski Realiza a segunda feira De ciências E curiosidades Não perca Será amanhã Lá na EMF José Zantedeski Vai ser realizada A segunda feira De ciências E curiosidades O evento será No centro comunitário Do bairro Residencial Benês A partir das sete Meia da noite Na oportunidade Os alunos mostrarão O resultado Dos trabalhos Desenvolvidos Em sala de aula Durante o primeiro semestre O objetivo da feira É dar visibilidade Aos trabalhos Desenvolvidos Pelos alunos Estudantes do terceiro Quarto e quinto ano No período da manhã E na tarde Vão apresentar Maquetes E experiências Ligadas à ciência Meio ambiente Curiosidades E outras áreas Serão apresentadas Cerca de 150 projetos Desenvolvidos em grupos Toda a população Está convidada A entrada é franca Na ocasião O Grêmio Estudantil Estará vendendo pastel E refrigerante Para a diretora Vanessa Silva O evento é motivo De grande orgulho Para toda a equipe Da escola Ela disse Temos muito orgulho Desta feira Pois é uma forma De mostrar a qualidade Do ensino oferecido E as nossas crianças Incentivá-las A explorar os seus talentos Olha, sem dúvida alguma O canal 10 Esteve presente No ano passado E também vai estar Presente neste ano Com o nosso parceiro Leozinho Fazendo toda a cobertura Do evento Quero mandar um grande abraço A diretora Vanessa Silva E as professoras Sobretudo Porque são elas Responsáveis por isso Eu vou até agora Pegando carona Nessa informação Parabenizar A minha colega de trabalho Lá da escola Joaquim Antônio Pereira Minha querida amiga A Marley Ela que é professora De ciências Ela fez a feira de ciências E muitos ex-alunos meus Que já lecionei Em outras escolas Foram lá e apresentaram Tem que ver Que gracinha Que maravilha Como as crianças Se empenharam Em fazer um trabalho bom E eu tenho certeza Que aqui Não vai ser diferente É uma coisa muito legal Você vai aprender As coisas importantes E extremamente interessantes Que a ciência tem Então até Fala aqui pro meu amigo Leozinho Ele que vai estar Fazendo as filmagens Pensa pra alguma criança Explicar pra você Alguma coisa Como é que faz Uma magia Alguma coisa Magia não Como que a ciência Pode proporcionar Coisas interessantes É muito legal Vale a pena Inclusive você conferir Vamos reforçar Então vai ser Amanhã Sexta-feira Dia 19 Lá no centro comunitário Do bairro Residencial Benense A partir Das 7h30 Da noite Existem coisas Na vida Pessoal Eu vou só fazer uma Dentro Eu tenho um tempinho Que a gente realmente Não se esquece E eu não Até não estava me lembrando Quando eu vim pra cá Apresentar Mas hoje está completando 36 anos Que ela se foi Uma pessoa muito especial Na minha vida Ela me ensinou A olhar a hora Ela me ensinou A pedir benção Na hora que levanta Na hora que sai Pra que Deus abençoe E Eu me recordo Que naquele tempo Eu tinha apenas 11 anos de idade E eu não aceitei A perda dela E ela se foi Mas até hoje Nos meus sonhos Ela aparece E ela está sempre presente Na minha vida Desculpe a voz embargada Mas eu estou falando Da Dona Maria Benedita de Souza Minha inesquecível Vó Maria Então Eu sempre compartilho Com vocês assim As coisas que eu sinto E eu acho isso Muito importante Porque isso mostra A transparência Que nós somos Faz hoje 36 anos Foi em 1979 No dia 18 de junho Que lamentavelmente Ela nos deixou Mas Eu falo As coisas boas A gente não esquece E as pessoas Que a gente realmente ama Ela está sempre presente Em nossas vidas Tá aí Eu volto em dois minutinhos Polo Esporte A mais bonita E com maior estoque De toda a região São duas lojas Uma na Rua Brasil No centro de Fernandópolis E outra na Rua Amazonas No centrão de Votuporanga Sempre com o melhor Atendimento Pra você Tudo em calçados Materiais esportivos Para todos os segmentos É com a Polo Esporte Bolas Chuteiras Tênis Uniformes esportivos E tudo o que você precisa Do seu esporte favorito Na Polo Esporte Além de você pagar Baratinho Você tem as melhores Condições de pagamentos De toda a região Uma grande equipe De colaboradores Ajudando você A economizar Com um atendimento Diferenciado Polo Esporte Comando da Sandra Amado e Zé Antônio Ligue já E compre seu material esportivo 3463-9001 Ou 3442-6995 Polo Esporte A melhor loja De produtos esportivos Da região A Prefeitura de Fernandópolis Compra alimentos Para merenda escolar Direto dos nossos Produtores rurais Tudo natural Fresquinho Por isso A merenda servida Nas escolas É nutritiva De qualidade E as crianças Aprova Assim A Prefeitura Também incentiva A agricultura familiar E o cooperativismo Esse dinheiro Da agricultura familiar Movimenta Toda a economia Do município Prefeitura de Fernandópolis Trabalhando Por toda a cidade É só prestar atenção É só prestar atenção Que a gente vê Supermercados Peçoto Peçoto Flex Na Avenida dos Arnaldos Peçoto da Coab Antônio Brandini E Peçoto Extra No CDH São três supermercados Para melhor lhe atender Extra qualidade No atendimento diferenciado Flexibilidade no pagamento E tudo para fazer você Muito mais feliz Preços baixos todos os dias Açougue Mercearia Padaria Feirinha E restaurante Com o que há de melhor Para você E tem a Quarta 10 Com promoções de arrepiar Cheque pré Para 60 dias No Peçoto Flex Peçoto Extra E Peçoto da Coab Antônio Brandini Você compra muito mais Sabe por quê? Porque barato é aqui Supermercados Peçoto Posto Boa Vista A máxima qualidade Para você e para o seu automóvel Completa a loja de conveniência Aberta 24 horas Posto com a qualidade Ipiranga Posto Boa Vista Agora com a novidade Gasolina Original Premium Com autoquitanagem Que deixa seu carro muito mais Potente Esta qualidade você só encontra aqui Posto Boa Vista Aqui somos apaixonados por carros Conforto Bem-estar Saúde Respeito ao meio ambiente Qualidade de vida Você encontra tudo isso Onde tem Sabesp Uma empresa de pessoas Que trabalham para pessoas Cuja importância do trabalho Reflete diretamente Na qualidade do nosso próprio dia a dia Sabesp Levando uma das melhores águas do mundo Para todo o mundo Como sempre acontece neste segundo bloco Nós dedicamos ao noticiário policial E nós vamos então agora para a primeira informação Olha só Em Novo Horizonte Uma criança de apenas 4 anos Morreu afogada No final da tarde da última segunda-feira Dia 15 Na piscina de uma residência Na rua 7 de setembro Em Novo Horizonte Segundo informações A família da criança É de São Carlos Estaria em Novo Horizonte Na casa de parentes Por volta das 6 da tarde A família Ao perceber a ausência da criança Foi até o fundo da casa E encontraram ela No fundo da piscina A família chamou o corpo de bombeiros Que socorreu a criança Até o pronto-socorro Onde foram realizados Os procedimentos padrões Mas lamentavelmente A criança acabou falecendo As causas e responsabilidades Serão apuradas Pelo amor de Deus Pessoal Tem piscina Tem piscina Tem criança Isso é muito sério Quantas pessoas já não perderam A cantora Wanderleia Perdeu o filho dela há muitos anos Vítima desse mesmo problema A imprudência Pessoal Piscina É uma coisa muito legal Mas Tem que ser tapada As crianças Lamentavelmente São peraltas São crianças O nome já diz Está aprendendo a vida Então eles não têm as malícias da vida E lamentavelmente Essa família perdeu tragicamente Esse anjinho Que coisa terrível Existe golpe pior Para um pai Do que perder um filho Então a prudência Tem que prevalecer O bom senso Tem que prevalecer Quem tem criança em casa Tem que ter cuidado dobrado Crianças Idosos E até mesmo animazinhos Enfim Pessoas Enfim Seres vulneráveis Tem que tomar cuidado Olha que coisa horrível Já pensou O golpe para essa família? Então Fica aí Essa dura notícia Que a gente está passando Para vocês Vamos para a segunda De Fernandópolis Olha Dois criminosos Armados Com um revólver E um facão Invadiram E assaltaram Um bairro da terceira idade Em nossa cidade O fato ocorreu Na madrugada De sábado Dia 13 Às 3 e meia da manhã Lá no recanto Do Tamburi Que fica localizado Na Avenida Afonso Cáforo No bairro de Santa Filomena Segundo informações Dos organizadores Do evento Os sujeitos Adentraram o local E foram até o caixa Onde agrediram o guarda E levaram uma quantia De 2.400 reais Em dinheiro A polícia civil Investiga o caso Tem que prender Esses pilantras ordinários Quer dizer As pessoas da terceira idade Vão ali para se divertir Vão ali para dançar E nem mesmo Num local como esse Se tem sossego Se tem paz de espírito Quer dizer Lixos Está em qualquer lugar O certo é o que eu sempre digo Eu acho que bandido bom É que nem inseto Você tem que Eliminar Porque não tem que construir cadeia A cadeia está muito inchada No Brasil Tem que construir A cemitéria Como dizia o nosso Inesquecível Luiz Carlos Alvorgetti Tem que construir Mais cemitério Nesse país Porque é para lá Que esse tipo de gente Tem que ir Porque afinal de contas Você vai ficar pagando imposto Para bancar esse tipo Essa gentalha Não dá né pessoal Não tem condições Então É lamentável Mais um Assalto A mão armada Que está acontecendo Em Fernandópolis O que antes Era coisa para Ribeirão Preto Para Campinas Hoje chegou aqui Em cidades Com menos de 100 mil habitantes Não dá para entender Dá para entender sim É impunidade Nesse país Que é muito grande É por isso Por causa das leis Brandas Que existem É o que eu sempre digo As leis estão lá no tópico A partir de agora Não pode isso Não pode aquilo Mas As brechas Que existem nas leis Faz com que Tudo se torne falha E a impunidade prevaleça Realmente A gente lamenta E tem nojo De dar esse tipo de informação A penúltima é da região Olha A polícia civil A polícia civil Prendeu quatro homens Na última segunda-feira Dia 15 Na nossa querida cidade São José do Rio Preto Eles são acusados De praticar golpes Em Novo Horizonte Itajubi E Urupês A quadrilha A quadrilha aproveitava A saída de pessoas Com o dinheiro Das agências bancárias E aplicavam o golpe Segundo o delegado Leonel Aparecido Siqueira Coordenador da Central De Polícia Judiciária A quadrilha A acompanhava Pessoas saindo Das agências bancárias Com uma quantia razoável E durante o percurso Deixavam cair Um objeto Objetivo E a vítima Ao avistar Era iludida Pela pessoa Que devido a bondade Seria recompensada A vítima Era levada Até um local Pouco movimentado E quando ela percebeu O golpe A quadrilha Já havia fugido Com o dinheiro Durante mais de um ano De investigações A Polícia Civil De Novo Horizonte Identificou Cinco homens E solicitaram Junto ao Poder Judiciário A prisão preventiva De todos Que foi decretada Na madrugada De terça-feira Os policiais De Novo Horizonte Com apoio Da 4DP Realizaram A busca E apreensão De quatro suspeitos Que foram pegos Ainda dormindo E acabaram Confessando A prática Dos golpes Um crime Suspeito Identificado Também Está com a prisão Decretada Está foragido Mas de acordo Com o delegado Está morando Na região De São Paulo E novas buscas Devem ser feitas Vamos botar Essa gente Estará na cadeia Porque você Porque você é atraente Até hoje Só vem sapo Para o teu lado Aí a tua mulher Faz aquela pegadinha E você acaba caindo Porque você é tonto Vamos acordar Para a vida O cara joga Um objeto Você vai ser recompensado A história da carachinha Não dá mais Se você botar A mão no bumbum O Ministério Público E emitiu nota fiscal Sobre a operação QI Segue a nota Produzida Pela assessoria Do órgão O grupo de atuação Especial De combate Ao crime Organizado O Gaeco Núcleo Ribeirão Preto Deflagrou Na manhã Da última terça-feira Dia 16 Uma operação Visando o cumprimento De 20 mandados De prisão Temporários E de 55 mandados De busca E apreensão Expedidos Pela terceira vara Criminal de Ribeirão Preto Os quais Foram cumpridos Em 20 cidades Da região De Ribeirão Preto E 11 cidades Da região De São José Do Rio Preto Participaram Da operação Os núcleos Do Gaeco De Ribeirão Preto Franca E São José Do Rio Preto Envolvendo 50 promotores De justiça 50 delegados De polícia Mais de 100 policiais Civis E 60 viaturas A operação É resultado De investigações Do Gaeco Em conjunto Com o Centro De Inteligência Da Delegacia Seccional De Ribeirão Preto Que após Quatro meses De investigações Identificaram A atuação Do grupo criminoso Que fraudava Licitações E processos Seletivos Para concursos Públicos Em prefeituras E câmaras Municipais De dezenas De cidades Do estado Desde a região De Ribeirão Preto Até a região De São José Do Rio Preto Entre os procurados Estão Desculpem Sete empresários Três vereadores Dez funcionários Públicos Entre os quais Três secretários Municipais E quatro Advogados Foram realizados Busca de sete E de nove Empresas Dezoito Prefeituras Municipais E onze E onze Câmaras Gerencial Assessoria Serviços Públicos As empresas As empresas Vencedoras Dos certames Promoviam Processos Seletivos Nos órgãos Públicos Nesses concursos Eram aprovadas E contratadas Pessoas Previamente Indicadas E apontadas Por servidores Públicos Para essas Fraudes Marlene E seus Cúmplices Se valiam De variados Meios Desde a Substituição Das provas E gabaritos Até Simples Alteração Descarada Da listagem De notas De classificação No final De candidatos Em vários casos Descobriu-se Que a empresária Repassava Parte do valor Dos contratos Que sua empresa Recebia Para servidores Públicos Prova clara De corrupção De agente Público E de superfaturamento No valor Das contratações Identificou-se Inicialmente Fraude Nos seguintes Processos Seletivos Olha só Concurso Público Número 01 Barra 2014 Da Câmara Municipal De Mineiro Do Tietê Número 01 2014 Da Câmara Municipal De Santa Ernestina Número 01 2014 E 2 De 2014 Da Prefeitura Municipal De Jabal de Cabal Número 01 Barra 2015 Da Prefeitura Municipal De Ipuan Também aporou-se Fraudes Em procedimentos Licitatórios Para contratação De empresas Em processo De licitações Para concursos Públicos Nas Câmara Municipais De Santa Ernestina Luiz Antônio Motuca E dobrada E nas Prefeituras De Ipuan Monte Alto Serra Azul Valentim Gentil A nossa querida Estimada Fernandópolis Nova Granada Miguelópolis Motuca Pitagueiras Estinga Guaraci Santa Ernestina Jabal de Cabal Guariba E Porto Ferreira A investigação Apurou ainda Que o grupo Atuou também As Prefeituras De Tabatinga Álvares Florencia Tuvalina Pedranópolis Estrela do Oeste E nas Câmaras Municipais De Barretos Mirassol Ibirá Ponta Linda E Santa Rita Do Passa 4 Os presos E os demais Investigados No esquema Poderão responder Pelos crimes De organização Criminosa Fraudes Em licitações Fraudes Em certame Públicos Falsificação De documentos Falsidades Ideológicas Corrupção Ativa E passiva E as penas Dos crimes Podem alcançar De 10 a 36 Anos de prisão E com todos Esses problemas A Prefeitura De Fernandópolis Decidiu cancelar O processo solicitatório Que contratou A empresa Persona Capacitação Para a realização Do concurso público Para preenchimento De 1.140 vagas Sendo 478 Para preenchimento Imediato E o restante Para cadastro De reserva A informação Foi dada Pelo líder Da prefeita Anabim Na Câmara O vereador Héctor José Barone Que em um dos seus discursos Informou Os demais vereadores Que houve um entendimento Entre a administração Do departamento Jurídico Do município O poder executivo Deberá iniciar O processo De licitação Para a contratação De uma nova empresa Para a realização E aplicação De provas Para o novo Concurso público A data Da nova licitação Ainda não foi definida Mas o processo Deve demorar Pelo menos 60 dias Caso não haja Impugnações Ou contratempos Jurídicos A empresa Persona Única empresa A participar Da concorrência Está sendo investigada Em uma operação Da Gaeko Desmantelada Nesta terça-feira Gerando a prisão De a Socialite Fernanda Polense A psicóloga Pode falar o nome aqui? Ah, já foi a prisão, né? Marta Colaciol Ela e outras empresas São investigadas Por envolvimento Em fraudes Em várias cidades Do estado Gente, que coisa, né? Pô, vem cá Quando eu estava dando Essa informação aqui Lembra que eu Tossi? Desculpe, né? Só que essas pessoas Na hora que descobriu Elas tossiram Elas espirraram E fizeram outras Cossitas mais Porque o piriri vem Ah, na hora que a casa cai O piriri vem Adianta fazer Jeitinho brasileiro? Não, pessoal Façam as coisas Corretas Para que a sua Cabecinha no travesseiro Duma legal Eu sempre falo isso Para os meus credores Eu falo, olha Quando eu não posso pagar vocês Eu passo a noite Todinha preocupado Falo, caramba, olha Eu vou ter que falar Para ele que eu não vou pagar Aí eu vou lá e falo Olha, só vou te pagar A tal dia Aí eu durmo o sossegar dele Que fica sem dormir No outro dia Mas eu pago Mas eu pago Aí ela é essa Mas sabe o que acontece, pessoal? As pessoas, infelizmente Têm essa história Parece que aqui no Brasil Desde quando o Cabral Falou Terra, revista Parece que o pessoal Tem uma mania De meter a mão nas coisas De fazer coisa errada Parece que é uma coisa Meio crônica Essa história de corrupção No Brasil E não dá para entender Assim a falta De escrúpulos Dessas pessoas Adiantou alguma coisa? Nada, né? Vai aí, olha Agora vira vergonha Vira notícia na cidade Todo mundo fala Pô, foi ele, né? Até hoje mesmo Eu deparei com uma pessoa Muito pública da cidade Que já foi até para o Chilindró Me olhou Na hora que ele me viu Ele baixou a cabeça Então, por que que errou? Né? Vamos pensar antes de fazer, né? Olha, eu sempre falo, né, pessoal? Essas rugas aqui Essas aqui E essas entradas Não vieram de graça, não Vieram com muito trabalho Muito sacrifício Porque, afinal de contas É muito bom Você deitar a tua cabeça No travesseiro E dormir sossegado Sabe por quê? Porque você deve, sim Porque todo mundo deve Mas para quem eu devo Eu dou satisfação E vou lá e pago Um dia eu pago Né? Nunca botei na conta do abril, não Vamos embora Olha, agora você vai ficar Com uma linda palavra de fé Com o nosso querido amigo O pastor Daniel Custódio da Silva Da Igreja Presbiteriana do Brasil Nós voltamos Com muito mais informações Aqui no nosso informativo Canal 10 Amanhã A partir dos três horários Meio dia Seis da tarde Meia noite E a reprise é sete e meia É com o senhor, pastor E nós estamos No canal 10 Com o nosso programa Palavra de Fé Dentro da programação normal No canal 10 Com o Reginaldo Que faz aí as notícias E nós estamos Com a palavra de fé Hoje eu queria Eu vou ler um versículo Mas eu queria falar Sobre 11 versículos Que está em Mateus No capítulo 4 Eu vou ler o versículo 1 Diz A seguir Foi Jesus levado Pelo Espírito Ao deserto Para ser tentado Pelo Diabo Depois do seu batismo Ele foi Para o deserto Direto para o deserto Então eu queria Meditar um pouco Sobre essa questão A tentação de Jesus Porque ele ficou 40 dias Sendo tentado Lucas 4 Lucas 4 Também Vai de 1 a 13 Lucas 4 Fala que Jesus Foi tentado Com Toda sorte De tentação Vou ler Lucas 4 13 Que diz assim Passadas que foram As tentações De toda sorte Apartou-se dele O Diabo Até momento oportuno Grave isso Até momento oportuno E em Mateus No capítulo 4 Versículo 10 Diz Então Jesus Lhe ordenou Retira-te Satanás Retira-te Satanás Porque está escrito Ao Senhor Teu Deus Adorarás E só a ele Darás culto Então É palavra de fé Porque Esse assunto É pela fé Esse assunto Não é do raciocínio Não é racional E também não é irracional Lógico É supra-racional Mas É um assunto De fé Às vezes A pessoa diz Eu não creio Eu não creio Nisso Eu consigo entender Porque Ele tem uma Metodologia de raciocínio Errada E se a Metodologia de raciocínio Está errada Vai chegar Num ponto Errado Então Como Tomé Diz Se eu não vir As marcas Nas suas mãos Eu não creio E quando Jesus Apareceu entre eles E Jesus Diz Deu um sabão Em Tomé E disse Bem-aventurado Quem não viu E creu Tomé Tomé Ele se arrependeu Então Eu consigo compreender Mas essa é uma verdade É uma verdade Eterna Insofismável É uma verdade Pura Cristalina E Fala Do Salvador Mas também Fala Do Inferno Fala Do Satanás Do Diabo São duas coisas Que Às vezes Para o ser humano Orgulhoso Que é Vaidoso Presunçoso Ele diz Eu não posso aceitar Uma coisa dessas Uma vez Uma pessoa Diz para mim Eu não posso aceitar Um Deus de amor Ter feito o inferno Então ele Ele é Mais sábio Do que Deus Ele nem sabe Por que que existe Ele nem compreendeu A razão desse assunto Mas ele sabe julgar Deus Uma presunção Humana A gente é presunçoso Eu sou Você não é Como eu sou presunçoso Vaidoso Eu luto contra isso É natural Da gente Ser orgulhoso Vaidoso Presunçoso Egoísta Avarento Para as coisas de Deus Porcaria não Mas para as coisas de Deus A gente é avarento É natural Mas a gente luta Contra isso Para fazer a vontade De Deus Vamos voltar ao texto Esse é um texto Muito rico Eu quero resumir Algumas coisas Primeira Das coisas Que o diabo quis lançar Dúvida em Jesus Porque Jesus era homem Como ele é homem Ali era um homem E o satanás sabia disso Então sabia que podia Lançar dúvidas No coração de Jesus Se és filho de Deus Repetiu isso Mais uma vez Se és filho de Deus Quer dizer Se você é mesmo filho de Deus Você sabe que Deus Pode te guardar E tal Faça isso Jesus não entrou na dele Porque é fácil entrar Na do mentiroso É fácil Como é fácil É fácil tirar o dinheiro Da poupança Dar para o ladrão Que está te roubando Eu vi isso Eu vi isso O camarada tirou Quinze mil reais Da poupança E deu na mão Do ladrão É por causa Do tipo de raciocínio O gerente do banco Disse a ele Fulano Por que você está pegando Esse dinheiro Você não quer conversar Comigo fulano Vem cá Fala comigo Sobre isso O cara diz Não, não, não Está tudo bem Isso aqui Uma coisinha minha Então o satanás Queria se aproveitar De Jesus Nessa falha humana Jesus não cedeu Jesus não cedeu Outro item Interessantíssimo Interessantíssimo Satanás conhece a Bíblia Ele citou a Bíblia Certinho Para Jesus Está escrito Está escrito E a Bíblia É a palavra de honra De Deus Ele vai honrar Está escrito Jesus diz Aí Jesus Vem outro ponto Jesus também Conhecia a Bíblia E quem conhece a Bíblia E é homem de Deus É honrado Sabe discernir Quando a Bíblia Está sendo distorcida Para enganar Aliás A Bíblia É a mãe De todas as heresias Você sabe disso Porque a pessoa Pega Torce Distorce Retorce E fala que é verdade A verdade é dele Não é de Deus Ele torceu Distorceu Retorceu E fez toda a miscelana Que ele fez Jesus conhecia a Bíblia E citou na cabeça Do Satanás E venceu Aquela serpente Aquela serpente Lá do jardim do Éden Que enganou a Eva Que roubou de Eva Toda a alegria Toda a paz Toda a felicidade Toda a inocência Roubou tudo de Eva E da sua descendência Mas como Deus disse O descendente da mulher Falando de Eva Se cumpriu em Maria Quando teve Jesus Que Jesus era filho De Maria Mas era o Espírito Santo Que colocou a semente O descendente da mulher Pisará a cabeça Da serpente Gênesis 3.15 Ele pisou na cabeça Da serpente No deserto Mas na cruz Ele pisou definitivamente E venceu E derrotou Hoje eu não preciso Me submeter ao diabo Porque o Senhor Jesus O derrotou Ele é um cachorro De dentes quebrados Ele é um cachorro Amarrado O mundo inteiro Jaz no maligno Se submete ao diabo A mentira do diabo Ao roubo do diabo Porque quer Não porque seja obrigado Ter livre-arbítrio Pode escolher Jesus Eu quero Deus E você Fica na paz Até a próxima Quinta-feira Se Deus permitir Que a gente esteja junto Amém Quer receber a sua revista Clube do Esporte Com toda a comodidade Na sua casa Faça já a sua assinatura Da melhor revista de esporte De toda a região No telefone 1799-727-2852 Ou mande um e-mail para RevistaClubeDoEsporte ArrobaGmail.com Com os seguintes dados Nome, endereço, telefone E e-mail de contato E também no site www.clubedosporte.com Corra e garanta já a sua assinatura E fique por dentro de tudo o que acontece no esporte E demais eventos das regiões de Fernandópolis, Botuporanga, Jales e Santa Fé do Sul Ligue já 99-727-2852 Ou acessem o site www.clubedosporte.com Revista Clube do Esporte A única que chega onde as outras não chegam Na Assistec Informática Você encontra tudo em manutenção para computadores Tablets, notebooks, celulares e GPS Formatação, manutenção preventiva Remoção de vírus Reparos emergenciais Instalação de softwares Instalação e configuração de rede física e wireless Sistema de frente de caixa Instalação de aplicativos em tablets e muito mais Criação de sites profissionais Dinâmicos, interativos e fáceis de atualizar Seu site feito por quem entende do negócio Na Assistec Você tem um atendimento especial e diferenciado Com atendimento em domicílio Ligue e conheça nossos serviços 99-766-7929 Ou 99-198-1499 Ou nos acompanhe no melhor site de notícias de toda a região www.noticiasnoroeste.com.br Alfaiataria Ramos O melhor da alta costura masculina Confecções sob medida Experiência e qualidade juntas Para lhe proporcionar o melhor em roupas de gala A Alfaiataria Ramos É a locadora de roupas do centro da cidade Onde você encontra calça sarja A pronta entrega Além de camisas sociais Camiseta polo Camisetes femininas Blazer, gravatas Sapatos Cintos e muito mais Tudo com 10% de desconto à vista Ou parcelamento no cartão de crédito Alfaiataria Ramos Fica na avenida Paulo Saravalli 1159 Quase de esquina com a Rua Brasil Próximo a Praça da Matriz No centrão da cidade Alfaiataria Ramos Telefone 3442-5835 3442-5835 Falou em roupas Falou Alfaiataria Ramos Arte Gesso Arte Gesso Fernandópolis do Paulino Forro de gesso Divisórias Decoração Sancas Molduras E tudo o que você imagina em gesso Para sua construção Residência E comércio O melhor em acabamento É com a Arte Gesso Fernandópolis Na Rua Pelabino Tomaz de Souza 61 Jardim Paraíso Falou em gesso O negócio é Arte Gesso Fernandópolis Fale com o Paulino 3442-5518 Arte Gesso Fernandópolis ClimaCode Ar-Condicionado Climatizando com estilo Na ClimaCode Você encontra os melhores Ar-Condicionados do mercado As melhores marcas Os melhores modelos E com atendimento personalizado Na ClimaCode Você tem uma equipe especializada Com técnicos responsáveis E os melhores serviços De toda a região Na ClimaCode A manutenção do seu ar-condicionado É realizada com rapidez E qualidade Vai ficar passando calor? Venha já para a ClimaCode Ar-Condicionado Na Avenida da Saudade 282 Bairro de Gianópolis Sob a direção do amigo Jefferson ClimaCode Ar-Condicionado 3442-7088 Ou 99628-6060 Ou ainda Acesse o site www.climacode.net Chega de calor Venha para a ClimaCode Ar-Condicionado Climatizando com estilo O que é 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 o que